Voltei né, depois de quase dois meses sem gravar, aí gente eu voltei. Pra quem não me conhece, meu nome é Natanael, tenho 13 anos gente, e eu voltei a gravar vídeos aqui, depois de quase dois meses, como eu falei, até voltei meio diferente né, mais gato. Gente, não sei nem mais o que falar, não sei nem qual o nome do vídeo, mentira. O vídeo de hoje é, por que eu sumi de canal 2? Eu sumi de canal aí por quase dois meses, já é a terceira vez que eu falo isso. Eu vou responder algumas perguntas, que vocês devem estar pensando assim, Ah, é porque eu paro de gravar, aí eu vou responder. Ó, como isso eu já falei, eu paro de gravar, porque eu tava meio que desistindo de gravar vídeo. Porque, eu não sei porquê, eu tava com preguiça, vou falar a verdade, eu tava com preguiça de gravar vídeo. Mas não gravar vídeo pro YouTube, porque, gente, botou as aulas. E eu tava cheia de dever pra fazer, eu não tinha tempo. Eu também, eu estudo de tarde, e eu não sei a hora que eu vou postar esse vídeo, se é hoje de madrugada. Mas eu queria postar hoje de madrugada ainda. Aí, gente, por que eu sumi esse tempo? Como eu falei, eu tava com preguiça. Passou o meu aniversário de 13 anos, que foi esse mês, gente. Foi sete dias atrás? Foi uns sete dias atrás. Foi por aí, sete dias, oito dias. Foi dia 19 de agosto. Dia 21 foi minha festa. Só que não foi aglomerada, gente. Foi só com pessoas aqui de casa mesmo, entendeu? Bom, né? Só essas coisas mesmo. Pra não aglomerar, né? Vocês sabem isso aí. Bom, até mudei um pouquinho, como eu falei, olha. Gente, eu tô muito grata. Nossa, né? Como eu tô muito grata. Tira foto. Mentira. Bom, gente. É... Como vocês sabem o que eu falei, eu vou pra escola até agora. Antes eu estava de manhã. Eu ia às sete horas, voltava ao meio dia e meia. Antes da pandemia. Depois a gente ficou um ano e meio. Sem ir pra escola. Um ano e meio. Dois meses. Um ano e sete meses. Foi por aí. Um ano e oito meses. Não. Um março, abril, maio, junho, julho e agosto. Um ano e cinco meses. Um ano e meio. Não, não é meio. Um ano e seis. Vai fazer um ano e meio. Que a gente não foi pra escola. E agora, essa semana. Que era pra me ter votado dia dezesseis. Aí eu era de outro grupo. Vespertínica. Agora eu estudo à tarde. Uma confusão. E agora... Eu estudo à tarde, gente. Não queria, mas é a vida, né? Tem que seguir. Ó, gente. Eu estudo aqui na minha cidade, né? Como vocês... Claro, eu estudo na região. Na região. E eu vou voltar a gravar vídeos aqui. A notícia é essa. E a única notícia é que eu não vou postar vídeo todos os dias. Exatamente todos os dias. Porque... Ó, gente. Pra quem assiste meus vídeos desde o começo. Que eu tenho quase cinco. Eu tenho cinquenta vídeos, eu acho. Assista em todos, gente. Eu falei que... Como é que eu falei, velho? Ah, não lembro. Assiste o vídeo pra saber. Ó, gente. Esse ano todo. Como vocês não sabem de nada que aconteceu aqui. Esse ano que eu passei... Bom... Eu não falei nada da minha vida. Esses... As vezes que eu tava gravando, né? Ó, vou falar tudo que aconteceu. Passei de ano, gente. Fiz meu aniversário de doze anos. Fiz meu aniversário de treze. Ah. Ó, gente. Continuando aqui. É... Foi esse o vídeo. Eu falei mais sobre o que aconteceu. Né? E menos sobre o porquê. Mas se vocês quiserem um vídeo De eu explicando tudo Que eu não expliquei exatamente tudo Era só colocar nos comentários Aguardo vocês E até o próximo vídeo